Oi, aqui é o Danilo Joulo. Há algo de motivador dentro de cada pessoa. Como líder, é sua missão descobrir o motor de motivação de cada liderado da sua equipe. Não basta influenciarmos as pessoas para obtermos resultados. É necessário motivá-las para o que a situação exige. A questão é que não motivamos pessoas, elas se motivam por si mesmas. A motivação vem dentro das pessoas, é o desejo interior de realizar algo que as leva à ação. O que o líder pode fazer é descobrir dentro das pessoas a centelha de motivação e aí soprar e soprar esta centelha para que ela se transforme em uma alabarida de ações. Descubra o que de verdade motiva as pessoas para a ação. Possivelmente elas querem algo pela qual dariam a vida. Exemplo, quem tem um propósito e um desejo ardente de educar seus filhos nas melhores instituições mais tarde enviá-los a estudar no exterior claro que quer ter sucesso no seu trabalho, quer escalar, quer progredir para poder levantar os fundos que irão lastrear a realização deste desejo. Um líder, smart, atento, descobrirá este desejo desta pessoa e saberá trabalhar esta centelha para motivar o colaborador a fazer mais e melhor para escalar sua carreira, para ter um ganho maior poder acumular mais recursos financeiros para realizar este seu sonho. Não é mesmo? Estimule seus liderados a falarem dos seus propósitos e metas. Pinse aquilo que de verdade ele quer realizar e que não pouparia esforços para conseguir trabalhar na mente dele, o seu crescimento profissional dentro da equipe e também na empresa. Utilize esse motivador a seu favor e o favor da empresa mostrando que ele pode sim realizar esta meta se crescer como profissional. e ajudar melhor a empresa a alcançar suas metas. O líder é aquele que faz emergir o talento das pessoas e sabe trabalhar o melhor de cada um. Fica aqui a dica, ok? Ah, se inscreva aí no meu canal. Aí embaixo deste vídeo tem um botão para você inscrever agora mesmo, ok? Também me siga no Instagram, Facebook e LinkedIn pelo nome Danilo Jolo com dois L's. Posto diariamente nessas mídias conteúdos relevantes ao crescimento profissional e empresarial, ok? Grande abraço e até o próximo vídeo.